Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa do Shopping Rio Maia Aracaju pela seção de Moda Plus Size. E aí 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 Então é isso meus amores finalizando mais um tour no canal Eu espero que eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada Um beijo bem grande fiquem com Deus e até o próximo tour E aí